E aí Tá, galera, tô com o Clássico na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal, galera Acabei de gravar dois vídeos aí, seguidos um do outro e do modo história Quero só ver como é que eu vou fazer pra completar e postar todos esses vídeos aí, tá, galera? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a localização de todos os trens aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando certinho aqui, ó, pra gente poder estar evoluindo o assentamento Ó o Bulldozer aqui, ó, salve, mano, beleza? Ele tá procurando aqui o item ali, né, galera? Ó o Bulldozer ali, ó, tá procurando alguma coisa aí, ó Vou pegar esse daqui agora, se você estiver assistindo o vídeo aí, dá um salve, beleza? É, galera, sempre tá ajudando a gente aí, ó, beleza? Ó que sucesso, beleza? Deixa eu mandar um salve aqui, ó Ah, não dá, não tem espaço suficiente pra poder estar fazendo, ó Ah, olha aí, ó, vou mandar aqui, ó, salve, salve, mano! Tamo gravando, beleza? Deixa eu mandar aqui pra ele aqui, ó Tô gravando o sucesso Tô gravando o sucesso, mil e um, né? Deixa eu ver se eu acho as outras caixinhas daqui, ó Deixa eu ver onde que a gente acha estranha, né? Ó, essa cidade aqui, ela é bacana, tá? Isso vai aparecer, aqui é a missão do assentamento, né? Que a gente fala com ela, ó Então a gente falou que já pegou um, ó Tá vendo, ó? Suções, uma vez que a gente coloquei o Burtus O jogador está ali, tá, tá Nos 10, é nóis, o Burtus Beleza? Agora vamos caçar esses trenzinhos Que ela, ó, tem mais uma aqui, ó Beleza? Eu achei uma casquinha pra... Pra caçar isso daqui Mas ela tá fazendo a missão de história Beleza? E até é bom depois ela tá assistindo o vídeo Pra ver certinho Tá, né? Tá ali pra... Tem que ter outra aqui, ó Só tem um pin aqui Beleza? Pegamos É um casinho de prata, né? Ah, um saquinho de prata É um casinho de prata Tá bom, então Só tem outra aqui, galera Certo? Entramos mais um Tá? Esse aqui É esse aqui, né? Botei outra ali Vamos ver se a gente localiza... Tem alguém de foto aqui, eu acho Beleza, ó Já encontramos outro aqui Galera Perfeito Vamos Agora, opa Tem um ali em cima Pode estar O ruim é que não pode estar utilizando O... O... O asa delta, né? Parece pra usar o asa delta aqui Tô, hein? Beleza que eu não ia passar Nenhuma dificuldade Nisso daqui, ó 482 o código? Olha aí, galera 482 Pera aí, deixa eu mandar aqui pra casa Que ela tava falando que tava por cima do código Eu não achei 482 Tá? Esse é esse Por isso que é bom tá na camp aí Também não, galera Poder ficar por dentro das informações Que eu tô gravando aqui, ó Eu nem fiz essa missão ainda Que missão é essa, tá? Eu vou gravando Mas você que já tá assistindo Esse vídeo Aqui já tem essa informação Tá lá em cima Olha o simbol, cachorro do cara Será que dá pra subir? É, tá, pega Só que eu não tenho Só que eu vou subir ali Vamos lá Vamos explorar por aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Quantos a gente já pegou? Da porta Pra cá Eu acho que não Não tô opção Beleza? É, não Tá certinho Certinho Yahoo Tá lá em cima, galera Passa pra subir Aqui, ó Será que é por aqui? Não dá pra subir aqui não Como que ele subiu ali, ó Esse carinha? Peraí, deixa eu ver Caraca, que insano Como que ele subiu aqui? Como que ele subiu ali? Aí Tá bom, tá bom Ai, caramba Eu consegui subir Mas eu caí Aí é demais Nossa, que treta, hein Beleza? Ó Ah, pera Beleza? Ó, consegui Caraca, hein, velho Agora, como é que faz pra subir aqui no outro? Tá travando essa pega Como é que eu faço agora pra subir? Você coloca uma escadinha? Será que dá pra colocar uma escadinha? Dá pra colocar uma escadinha aqui Aqui dá pra pôr escada, tá? Peraí que aqui a escadinha cantou Por que que eu vou colocar ela aqui, ó Será que vai? Ah, moleque! Deixa eu ver se o cara ali consegue subir com a escadinha Cara, eu não sei se deu certo a escadinha Mas eu consegui, ó lá Eu ajudei pelo menos alguém, tá vendo? Ó, com a escadinha Da hora, olha lá Ele conseguiu subir, ó Da hora, da hora, da hora, da hora Beleza? Vou ter que... Aqui, ó Ah, da hora Da hora, da hora, da hora Cara, eu não sei como que eles subiram ali, não Tá? Eu não sei se tem outra forma de subir Tá, galera? Ó, tem outro lenço? Não, esse daqui é o que tá aqui Esse daqui é o que tá aqui Eu acho que não tem mais nada pra subir, não Acho que a gente conseguiu caçar todos Né? Caraca, que estoura Consegui... Consegui... Pocadinha Não traga a casaquinha Pra... Tem... Falta três ainda Ah, vamos caçar os outros Esse pau eu peguei o mais difícil Caliço Estão faltando aí Galera Como que ele mostra no mapa, né? Onde? Tá Eu acho que não tem nada Nada não Cadê? 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 Ou pode tá mais lá pra cima, né? Será que tem mais algum? Aparecer Galera Certo Tá Tá Procurando Então Certo Então vamos Galera Aqui é osso, meu Beleza Vamos Aqui a gente já encontrou Um Eu acho que vai tá tudo lá pra cima Então Viu Só eu ver se tem algum Mais aqui pra baixo Todos vão tá lá pra cima Então Pra escolher Ó, o Budouzer Tá procurando aqui também Ele não acha que todos não Beleza Será que vai tá no Caractero É um Desenso É um Desenso Que era pra aparecer no Minipapa Né, cadra? Tava aparecendo, né? Senão que a gente não tá nem perto Deve, né? Tá Só se tiver mais coisas lá pra cima, tá? Ó a escadinha aqui. Não tem nada a gente quer ver. Consegue expirmação? Aqui a gente encontrou também, né? Mas vamos... Aqui eu acho que a gente já pegou já os que a gente... Bora. Caraca, já tô tudo perdido aqui já. Agora tem radiação no bosque nível 1 do jogo. Caraca. Só tem um carinha ali. Pra cá aparentemente não tem mais nada não. Será que ficou lá pra cima eu não vi? Só sentar-se. Deve ter ficado em algum local aqui. A gente não viu em Pedra A. Deve ter algum que a gente não abriu. Ah! Ah não, 7. 7. Então tá certo, tá? Mostrar, reciclar... Tá, então... Tá faltando mesmo. Tá lá pra parte... Tá aparecendo mais, ó. Carinha... Mas não tem aqui no... Cadê? Talvez seja pra cá, né? Aqui no... A gente não procurou, ó. Tá pego. Caramba. Eita, lá é a mesma, viu? Será que tá por aqui, ó? A escadinha ali que eu coloquei. Tá super. Tá super. Aqui a gente já viu. que não tem nada. E aqui não tem mais pra onde ir. Tá, ó. Aqui a gente já viu que não tem nada. Beleza? Pode ser que tenha alguma coisa lá pro outro lado. Vamos ver? Ó. Tentar achar aí, galera. Não tô vendo ninguém pra lá, ó. Nada. Certo. Vai ficar faltando aí. Vou localizar isso aqui. Pra cá não dá pra subir mais. Vou pegar esses caminhos aqui. Ó. Tem mais caminhos pra lá, ó. Pera aí. Não tem saída, né tio? Tem mais caminhos pra cá, porém não tem saída pra cá. Tá? Ah, pega. Quase eu caí. Quer dizer, quase eu morri. Cai ou eu caí, né? É, galera. Acho que vai ficar faltando isso daqui. Deixa eu ver se eu caço aí. Ah, galera. É, ó. Então tem mais pra cá, ó. Tá? Não é só lá dentro, não. Eu tô lá procurando lá que nem... Olha só, cara. Não ia encontrar nunca. Beleza? Então tem mais aqui pra fora, galera. Vamos vasculhar aqui pra ver se a gente encontra. E do levador ali? E do negócio lá com a escada? Se liga, tem elevador lá, cara. Agora que tem elevador. Beleza? Ó, então tem mais coisas pra cá, ó. Tá espalhado, tá? Então agora tá faltando só dois. É no... É no... No local todo aqui que ele te vasculha, ó. Não tem nada, né? Vamos ver se a gente localiza. Tá bom. Eu tava olhando. Eu falei, caraca, velho. Pera aí. Eu já olhei tudo. Não tô achando esse trem. É. Pra cá não tem, ó. Tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá. Pra cá não tem. Localiza aí. Olha aí, galera. Tá vendo, ó? É... É o... É o porto todo. Eu pensei que era só aquela partezinha lá, ó. Olha os dois que tava... Olha que os que tava faltando. Pegou mais uma aqui. Tá gravando normal, tá? Porque eu até tinha até parado ali, tá? Outro... Eu tô aqui na... Tá dando um... Tem muita gente fazendo isso. Encontramos aí. Tem várias missões aqui pra fazita. Vai do céu. Então, conseguimos aí, então. Finalmente, tá? É... Localizar todos aí, tá? Beleza? Deixa eu voltar. Vamos... Colocar pra... Ó... Ó... A... 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 Deixa eu parar a motoca aqui, ó. Tá vendo? Tem um elevador ali, galera. Deixa eu ver se... Eu acredito. Elevador. Tem um andar de... Tá, tem um elevador ali no andar de cima. Vai entregar agora. Passar... Aqui, ó. Beleza? Mas... 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 Mas foi boa, né? A intenção foi boa. Mas olha aqui, tem um elevador. Eu nem peguei esse traquinho aqui, tá vendo? Ele manda lá pro... Ó... Peguei esse aqui. Ó... Segundo piso. Ó... Ele manda certinho a gente pra cá. E eu utilizando a escada aí. Mas tudo bem, né? Prendemos aí. Então, desbloqueia o assentamento, galera. Vamos ver o que vai aparecer. Agora tem música. Aê! Beleza! Então, liberou aí. Tá, galera? Agora tem as missões aí. Pra gente poder tá fazendo... O assentamento. E as três missões. Tem... Doação semanal. Tá? Semanal. E a reputação aí. O que a gente pode tá... Conseguindo essa loja, tá? Galera. É... Essa loja é bem fraca aí. Essa loja é fraquinha. Loja é bem fraquinha, tá? Tá. Tá. Muito bem. Aí, galera. Agora é só completar essas missões aí. Bem facinho e tal. Já tem... Já tá até levando a gente pra uma das missões aqui. Beleza. Fiquei... 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 Tem que ter bastante. Vamos fazer, pelo menos, uma dessas... Vamos fazer uma dessas missões aqui, tá? Uma dessas missões aqui, pra ver. Beleza. É... Ainda falta... Ah, ele... É... 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 É que eles fazem várias armas aí, né, galera? Ah, eu faço. Eu fiz várias armas, gente. Eu só... É só a Bison. Só ia... Tem que ter mais uma arma aí no pente, né, pra... Ah, mas sei lá, faço, pego lendário, já logo vem. Isso aí. Entrei aqui, pronto. As missõezinhas, ela vai pra um canto, vai pro outro... Caraca, gravei três vídeos seguidos! Eu tô com a mesma roupa, mano, porque o negócio seguido saiu aqui, eu falei... Ah, eu ia trocar a camiseta e até... Ah, vou gravar tudo logo de uma vez, tá, e pronto, ficou um só. Quero ver como é que eu vou fazer pra postar todas essas... Todos esses vídeos aí, brancas. A atualização era pra postar os três. Ah, os caras não compram, mano, o material raro na loja de ouro. Eu compro material raro, ouro de combate. Pior que eu gasto ainda pra caramba, hein. Então ganhamos aí cinquenta por cento de reputação, tá vendo? Então é assim que a gente vai liberar essa nova área, galera! Sucesso, tá? Ó! Muito bom, né? Conseguimos aí desbloquear, tá? Agora vou ter que tá ajudando a casquinha aí, né, galera? Pra poder tá fazendo isso daqui, beleza? Obrigado pela presença aí, se você assistiu até aqui, galera. Verifique aí se tá aparecendo a opção aí de hype. Vai tá aí próximo do comentário, no likezão, vai tá aí hype, beleza? Deixa o seu hype no vídeo, que são três vídeos, são três vezes por semana. Você pode tá fazendo isso aí gratuitamente, beleza? Palavra-chave aí é Missão Assentamento Undown. Comenta aí, Missão Assentamento Undown. Se você for o primeiro, eu vou fixar aí o seu comentário, beleza? Se você não for o primeiro, eu vou responder também e deixar o coração no vídeo. Valeu, um grande abraço e fui!